Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem gótica, então se você quer ver é só ouvir comigo, então vamos! A pedido de um seguidor aqui do canal, eu vou fazer uma maquiagem gótica, eu vou estar deixando o comentário dele passando aqui na tela E eu pesquisei várias e várias ideias de maquiagens góticas, mas decidi que vou fazer a maquiagem do meu jeito mesmo Então bora lá fazer a maquiagem Mas antes eu peço pra vocês não repararem na minha voz que ainda tá meio ruinzinha, mas já já volta ao normal Então bora começar Eu já passei o hidratante e o primer, agora a gente vai pra base, que eu vou estar usando essa base Que ela tem bem pouquinho gente, ela foi uma das primeiras bases que eu tive E acho que nem vende mais né, mas é da Avon, e ela é muito boa, eu gosto bastante dela, vou passar com a esponjinha Base espalhada Ficou assim E como vocês já sabem, eu não tenho o costume de estar usando corretivo e também não uso muito contorno Então eu vou direto pro blush, que eu vou usar esse aqui ó, da Avon Que é gente, é o único blush que eu tenho e eu uso ele sempre, eu gosto muito dele Só que eu vou passar bem pouquinho, porque eu acho que maquiagem gótica não fica muito rosadinho assim, sabe? Aí eu vou passar bem pouco Gente, é o blush ficou assim Tá bem pouquinho mesmo Aí agora eu vou passar um pó banana, gente, que é o pó solto Que tá nessa minha gambiarrazinha, que eu já mostrei em outro vídeo E o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma camada aqui embaixo, dos dois lados E aqui também Só que aí eu vou fazer o olho e depois que eu vou espalhar Porque aí, como eu vou fazer um olho preto, né? Já vou falar pra vocês Fazer um esfumado preto, aí eu vou passar o pó banana aqui pra não sujar a parte da maquiagem que eu já fiz Aí a gente, passei aqui ó, coloquei essa camada Que aí dá pra fazer certinho o esfumado e não vai estragar a parte que eu já fiz, né? E eu já vou aproveitar e deixar uma dica pra vocês, gente Não passem pó banana de roupa preta Porque acabou com a minha blusa, gente Tá aqui pura pó aqui Mas, enfim, é só passar a mão assim que sai Mas já fica a dica pra vocês E pro olho, gente Se eu conseguir abrir a paleta Vai abrir Eu vou estar usando essa paleta aqui, ó Que foi a primeira paleta que eu tenho de maquiagem E eu vou usar esse pretinho aqui, ó Esse preto E bora fazer esse esfumado Gente, olha isso, ó Já fiz um olho Eu achei que até que ficou bem bom Eu nunca tinha feito um esfumado preto Agora eu vou fazer o outro olho Gente Ficou assim Agora eu vou passar um lápis de olho E vou tirar esse pó também Vou começar a tirar o pó, né, gente? Que é só passar assim, ó Que ele vai saindo E ele fica invisível na pele Gente, agora que eu tirei o pó Dá pra ter uma noção melhor de como tá ficando Eu confesso que acho que tá ficando muito bom Porque, né, eu nunca tinha feito o esfumado preto antes Achei bem dificinho de fazer, gente Não é muito fácil, não Mas até que fica bom Agora eu vou passar esse lápis de olho Preto também, né Na linha d'água Prontinho, gente, ó Passei o O lápis de olho Ficou assim, gente Fiquei tão diferente assim, né Aí agora Eu vou passar um iluminador Iluminador que eu uso dessa paletinha aqui Que eu comprei um tempo atrás E eu só passo aqui, ó Na ponta do nariz E aqui assim Agora eu vou passar a máscara de cílios O rímel que eu vou usar é esse Que, ó É esse Mega BFF aí Da Avon Color Trend E o rímel é preto também Gente, agora a maquiagem Tá quase pronta, ó Eu achei que ficou bem legal E, gente A melhor parte Que é o batom preto Que eu uso esse batom aqui da Natura Vou mostrar ele pra vocês Que quem já me acompanha aqui Sabe, né Que eu gosto desse batom preto, gente Só que eu nunca usei ele pra sair, não Eu uso mais pra gravar os vídeos aqui com vocês Ó Ele é assim Gente, olha isso Tudo a ver com essa maquiagem, né Aí agora eu vou passar esse batom Gente, olha isso A maquiagem tá pronta Mas, peraí Tá faltando um detalhe Eu tenho esse brinco aqui, ó Que eles são essas argolas aí, ó Preta Assim Deixa eu mostrar pra vocês E eles são todos brilhantezinhos assim Eu quase não uso Porque ele tá com um defeitinho, né, gente Mas eu vou colocar ele aqui Que eu acho que ele tem tudo a ver Assim Nem sei se vai aparecer muito Mas eu vou colocar Coloquei aqui o brinco, gente Olha que lindo E ficou, ó Tudo a ver com a maquiagem Roupa preta também Pra combinar, né, gente Essa blusa aqui, ó Tô com vários anéis na mão Que eu achei que Super combina com essa vibe, né, gente Não sou acostumada a usar Mas gostei bastante Deixa nos comentários O que que você achou da maquiagem Gente, eu acho o batom preto muito lindo E olha isso Super combinou com essa maquiagem aqui Não é muito meu estilo Como eu falei Mas eu aproveite, gente Gostei bastante Inclusive eu peço pra vocês estarem deixando mais sugestões de vídeos aqui nos comentários Que eu vou tá fazendo Claro, se for possível Mas deixa várias sugestões de vídeos aqui E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Deixe seu comentário E tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo